Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte aí da família Imparcialmente Santista. E inicialmente eu queria agradecer a vocês por todo o feedback, por todos os comentários do meu último vídeo. Foi um vídeo dificílimo de fazer, foi um vídeo que eu pensei muito em fazer ou não, mas os comentários foram maravilhosos, vocês... Eu sei que vocês sentem o que eu sinto, eu sei que vocês também não estão tendo uma semana fácil. Por muitos momentos a gente volta a lembrar, né, por alguma razão, por algum grito, por alguma imagem no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social. E é muito difícil mesmo, eu acho que quando você sente que você tá um pouco melhor, vem alguma memória afetiva e você sente tudo de novo. Eu acho que, assim, sabendo como eu sou e que eu nem superei 2015, porque ainda existe uma raiva em mim, eu acho que a gente vai... não vai superar isso, né? Então a gente vai se acostumar a viver com essa dor, com essa perda desse título. E essa perda desse título, ela, infelizmente, vai ter que ser tratada com maturidade, porque ela não vai terminar agora. A gente perdeu o título. Com ele, a gente perdeu tanto o Veríssimo como o Pituca. E nesse vídeo, eu vou discutir com vocês quem vai fazer mais falta, o Veríssimo ou o Pituca. Então vocês escrevam aí agora, nos comentários, no comecinho do vídeo, quem vocês acham que vai fazer mais falta. E eu vou dar minha opinião também aqui. Eu acho que, se a gente olha, o Muzete acabou de postar quem são os relacionados para o jogo de hoje. Um jogo estranho, né? 4 horas da tarde. E o Pituca, ele está levando para jogar contra o Grêmio o John e o João Paulo, o Pará, o Madson e o Felipe Jonathan. Para, na zaga, Lua Pérez, Laércio, Luiz Felipe e o Wellington Team. A gente, novamente, vendo esse time sem o próprio Alex ou mesmo o Wagner Palha. Meio campistas, Alisson, Sandri, Guilherme Nunes, Ivonei, Gea Mota, Lucas Lourenço e Balheiro. E no ataque, Lucas Braga, Caio Jorge, Arthur Gomes, Ângelo, Bruno Marques, Marcos Leonardo e Taílson, sem o Renier. E já começam as dúvidas em cima do porquê a insistência do Kuka, principalmente em Taílson e no Laércio, e também no Luiz Felipe e porquê a não insistência dele em jogadores como tanto o Alex como também o Renier. O que vocês acham também sobre essas opções do Kuka? Porque eu entendo que esse é o momento que o Santos vai começar a olhar para o trabalho do Kuka também. O Kuka, ele fez um bom trabalho. A gente não chegaria na final se não fosse por ele. Ele está também com esse mérito. Porém, eu acho que agora, quando a gente vai conversar sobre a ausência do Pituca e a ausência do Veríssimo, as possibilidades que a gente tem, tem algumas delas, alguns meninos que não foram tão bem tratados, talvez não foram tão bem expostos com essa administração, com esse comando do Kuka. E isso o Santos vai sentir dificuldade também. Eu acho que o Santos começa a pensar em algo para a próxima temporada e tem que ser pensado logo. Porque se você não quer trabalhar com o Kuka, que o Santos já pense na sua reformulação e pense para o Paulista. Para não chegar lá na quarta rodada do Brasileiro e falar Nossa, o Kuka não está usando os moleques. Nossa, o Kuka está com futebol de contra-ataque. O Santos não está conseguindo jogar com a bola. Que é algo que a gente já sabe. Para o lugar do Pituca, lembrando que o Pituca estava jogando, às vezes, como primeiro volante, às vezes, como segundo volante. Muitas vezes, como segundo volante ou jogando ali ao lado do Alisson. Às vezes, jogando mais como primeiro volante. Quando a gente utilizava, por exemplo, o Jobson, tinha um meio campo um pouco mais solto. Acredito que com o Kuka, o Alisson permaneça de primeiro volante e seja algo fixo. A gente estava vendo muito esse Alisson indo e voltando, mas eu acho que com o Kuka, o Alisson vai permanecer nesse elenco. Inúmeras informações que eu estou dando hoje aqui são principalmente do Caio Nascimento, que até faz um trabalho muito legal lá no canal do Felipe Noronha. Então, também, dêem valor aí ao Caio Nascimento, que realmente trata a base como ninguém. Bom, o que eu, conversando com o Caio, a gente percebeu? Para esse meio de campo, com o Kuka, ele, imagina, eu imagino que a gente vai utilizar o Alisson, o Sandri. E a gente não tem essa terceira peça. Se o Soteudo ficar, pode vir a ser utilizada com ele. Pode ser utilizada também, por exemplo, com o Jean Mota. Pode ser utilizada também com o Lucas Lourenço. Só que o Lucas Lourenço é uma das peças que eu acho que vem se queimando com esse elenco. Já disse aqui, eu acho que ele entra sempre em jogos que o Santos está atrás do placar e jogos complicados. A gente já percebeu que ele é uma pessoa que é um homem mais fraco, menor, de menor porte, se a gente pode dizer assim. A gente viu toda a evolução com o Caio Jorge, eles têm basicamente a mesma idade. O Caio Jorge, ele está muito mais musculoso. Isso não quer dizer simplesmente o físico, mas a força dele dentro de campo. E se o Kuka quer usar o Lucas Lourenço, eu acho que a chance dele vai ser utilizar muito no Paulista. Porque se ele continuar entrando 10 minutos aqui, 10 minutos ali, sempre quando está perdendo de 2 a 0 fora de casa, a gente vai ver esse menino indo embora igual ao Ceará. Então, eu acho que ele vai fazer a utilização principalmente do Alisson com o Sandri. Talvez suprindo aí a ausência do Pituca. E nesse meio armador, a gente tem que lembrar aqui, a gente tem o Jobson, que está fora, e também tem o Sanches. Só que o Sanches, ele é um cara de 36 anos. Eu acho que tem por aí. E ele vai chegar com outro nível. Porque o Kuka, às vezes, utilizava o Sanches, ou mesmo o Giswaldo, lá atrás. E o Sanches não tem mais essa força para marcar. Ele é muito mais um meio articulador, que ele consegue ali ficar um pouco mais, talvez, parado. Muito diferente do que o Soteudo faz quando ele está no meio de campo. Mas eu acho que dificilmente vamos voltar a ver aqueles Sanches lá, volante, marcador que a gente tinha antes. Outras opções no meio de campo, a gente tem o Balheiro. O Balheiro, ele é primeiro volante. Ele é um cara, até aqui, se a gente puder falar exatamente nas palavras do Caio Nascimento, ele rouba a bola e passa. Ele não tem tanta habilidade, mas ele é um bom marcador. Ele é muito parecido com o futebol ali do Alisson. Além do Balheiro, a gente tem a utilização do Ivonei, que é mais criativo. Como diz, ele perdeu um pouco de tempo com o Kuka, porque o Ivonei é muito pouco colocado. Ele jogou na base, na base, infelizmente, ele perdeu muita coisa. E aí, ele entra no Kuka, nesse futebol do Kuka, ele já está há três meses parado. Então, eventualmente, a gente pode ver esse meio de campo mais vezes com o próprio Ivonei. E o terceiro, a terceira pessoa que a gente pode lembrar desse meio de campo é o Guilherme Nunes. Mas o Guilherme Nunes, ele é mais utilizado mais para frente. Ele não vai ser colocado como o primeiro volante. Então, aí, eu acredito que o Kuka vai utilizar... Eu acho que, sem o Pituca, quem vai servir para essa vaga vai ser, principalmente, o Sandri. E aí, caso o Soteudo permaneça ou não, a gente vai entender como que a gente vai compor esse meio de campo. Ou com o Jean Mota, ou com o Lourenço, ou mesmo com o Guilherme Nunes. Mas acho que vamos manter o Alisson e o Sandri. Caso a ausência do Alisson aconteça, acho, acredito, que o Kuka vai utilizar o Balheiro. Bom, passado o Pituca, a gente vê que a gente tem vários nomes, vai depender muito mais do posicionamento estratégico do Kuka. A gente tem Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, para mim, é um caso muito mais grave. Lucas Veríssimo é destro, quem a gente tem para substituir ele seria o Laércio. Para vocês terem uma ideia, em termos de altura, eu peguei aqui o Veríssimo tem 1,90, o Laércio tem 1,92 e o Luiz Felipe tem 1,87. Não é uma diferença tão grande, assim, de altura, mas é uma diferença de habilidade muito grande que a gente sabe. O Luiz, ele consegue, teoricamente, jogar dos dois. Luiz, só que, né, ai, você sabe que eu não gosto de falar mal, mas o Luiz não vem fazendo uma boa partida faz muito tempo. Ele joga nas duas posições, mas em nenhuma posição ele joga tão bem. Então, é, ah, mas tem o Alex, o Alex é canhoto. Essa é a complicação do Santos nesse momento. Eu acho que, para mim, a ausência do Veríssimo, ela é muito maior do que a própria ausência do Pituca. Eu acho que o Pituca fez uma história muito bonita, ele é um dos jogadores com a maior identificação possível no Santos, mas eu não sei se ele entraria num ranking aí dos melhores volantes do Santos, por exemplo. A gente teria que pensar isso. Diferente do Veríssimo. O Veríssimo, hoje, ele consegue entrar na lista dos melhores zagueiros do Santos. Se a gente pegar, talvez, os 10 melhores zagueiros que jogaram no Santos, é mais possível que o Veríssimo entre. Quando o Gustavo Henrique foi embora, eu lembro de muitos cientistas falando Legal, pegaram o Gustavo Henrique, mas o melhor é o Veríssimo, e sempre foi. Por mais que o Gustavo consiga até marcar alguns gols de cabeça que ele fazia no Santos, o Veríssimo, ele é mais importante, ele é muito mais uma liderança em campo. E a gente sabe, sabemos que a utilização do Laércio não é de longe, de longe. Quem sabe um dia chega a ser, mas não é mesmo, nem perto aí da capacidade do Veríssimo. Acho que o Santos vai sofrer bastante aí com a ausência dele. A possível escalação para hoje é o John, o Pará, o Laércio, o Lopérez e o Felipe Jonathan. O Alisson, o Pituca e o Giamota, Lucas Braga, Arthur e Caio. Lembrando que tanto o Marinho quanto o Osoteudo nem viajaram porque ficaram com dores aí devido à final. É isso, bom jogo para o Santos. Acabou saindo um pouquinho aí de pré-jogo. E eu quero que vocês escrevam no comentário quem que vocês acham que vai fazer mais falta. Se é o Pituca, se é o Veríssimo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Mais tarde, hoje o quê? Na seis e meia eu posto vídeo. Tchau.